Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de Ares. Pessoal, letra geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. A Ares e o Amor, aqui tem o Seis de Ouros, que fala de Reciprocidade, de Ganhar, ou de Se Doar, ou de Dar e Receber. Aqui com o Marcano Maior, para a gente abrir os portais, enfim, tem a Temperança, que fala de Equilíbrio, de Ter Compromisso, de Cooperação, que é a ajuda, a Recíproca, né? O que é Recíproco, as Trocas. E a Temperança fala muito do Momento Certo, de ou esperar, ou de ser o Momento Certo, de... Fala de Cura. Ares e o Amor. Quatro de Copas. Aqui uma insatisfação. Chateação. Vocês estão... Sabe quando... Vocês até... Vamos supor lá. Ao seu redor, as coisas, de repente, até andam. Mas vocês não estão se sentindo... Satisfeitos mesmo, bem? Porque... E são chateados, porque... Não é que não tem aquilo que quer. Não é isso. É que assim... Talvez é porque não esteja acontecendo da maneira também que vocês querem, né? Vamos ver o que mais. Ares. Seis de Espadas. Aqui fala sobre deixar algo. Sobre seguir um novo rumo. Deixar essas chateações. Essa desmotivação. Pra seguir um novo. Pode ser uma nova ideia. Um novo rumo mesmo, de mudança. Seguir um novo norte, uma nova direção. Mas aqui a necessidade de mudar. Vocês estão pensando nisso. Três de Copas. Três de Copas é a celebração, né? Celebrar algo. Mas falar muito também de pessoas, de grupo. Não sei se são pessoas te ajudando. Vocês... Talvez pensando em quem pode te ajudar. Cinco de Copas, gente. Quatro de Copas. Três de Copas. Cinco de Copas. Cinco de Copas é ficar remoendo o passado. Né? Remoendo o que não deu certo. Remoendo... As coisas que poderiam ser. Né? Se sentindo culpado ou culpada. Mas se cobrando muito. Não é se sentir culpada porque vocês fizeram. Culpado ou culpado porque fizeram algo. É se sentir culpado ou culpada porque não fizeram. Porque não agiram. E o cinco de Copas é isso. É deixar isso tudo no passado. A desmotivação. O que deu errado. Gente. Eu juro. Vocês estão vendo. Dois de Copas. É um relacionamento, né? Gente... Ai, vocês estão muito emocionais aqui. É muita emoção. Muita água. Mas vocês estão assim. Tá? Ou vocês estão pensando em deixar. Ou estão deixando. Deixaram, né? Uma situação. E aqui tem tudo falando sobre tristeza. Sobre remoer a tristeza. O que não aconteceu. O que aconteceu errado. Dois de Espadas. A decisão que vocês estão tomando. Ou tomaram. De deixar isso no passado. De deixar pra trás, na verdade. Pra seguir em frente. Porque assim... Não satisfaz. Dez de paus. Vocês finalizam o ciclo, tá? Porque é um peso pra vocês. Vocês não estão vivendo a vida de vocês. Se vocês ainda estiverem nessa situação. E estão na espera. De que algo aconteça. Só que tá na hora de vocês agirem. E serem fogo. Dez de paus. Dez de fogo. E tá na hora de deixar isso no passado. Deixar isso pra trás. E seguir em frente. Mensageiro de copos. Gente, é o cavaleiro de copos. Quanta copos. Vocês estão vendo. O quanto vocês estão ligados no emocional. Fala aqui de... Porque o cavaleiro de copos sempre fala, né? De alguém chegando. Fazendo uma declaração. Ouvindo ofertar. O que vai te deixar feliz. Mas aqui... Vejo que são muito vocês indo atrás do que te faz feliz. Oito de espadas. Não se sabotem. Sabe? Não fica assim. Ai, mas eu acho que isso não vai dar certo não. Melhor não. Porque senão vocês anulam a chance de ser feliz. Vocês estão vivendo muito aqui de uma situação que não vinga mais. Sabe? Não oferece mais nenhum retorno. Não traz mais nenhuma satisfação. E vocês têm que tomar a decisão de deixar isso e seguir um novo rumo sim, ó. O mago. Recomeçar, manifestar, co-criar a vida que vocês querem ter atitude, ter determinação aqui e seguir adiante. Ó o carro. Assuma o controle, as regras da sua vida. E vá. É isso. E vocês têm que ir. Rainha de ouros. Ser imponente. Ter confiança em si. Vocês têm que ter segurança. Fé. Como é que eu falo? Confiar no seu taco. Porque vocês conseguem. Recupere essa sua confiança. Essa sua segurança. E vá. Ares e o amor. Sabe? A temperança fala disso. De já ter passado da hora. De vocês seguirem em frente, ó. Sair dessa confusão, desses problemas. E o sol surgindo aqui. Tudo passa. E isso também tem que passar. Porque vocês têm que continuar. Os peixes. E os pássaros. Aqui fala de notícias, comunicação, de ajuda. Mas fala de vocês encontrando segurança, estruturação. A rainha de pau, gente, são vocês. Trocar de pele. Se curar. Se renovar. E ter atitude aqui. Deixar no passado o que é do passado. Seguir em frente. É o seis de espada. Seguir em frente. Vocês vão ter estabilidade, estrutura, segurança. E curar. Principalmente vocês saindo dessa situação. E indo pro novo. Muita gente aqui vai realmente. Pro lugar novo. Deixar esse desgaste. Essa gastura, sabe? Pra trás. E a estrela. É a afirmação e a confirmação. De que vocês estarão. Estão no caminho certo. Fazendo a coisa certa. Sendo guiados aqui pela espiritualidade. Ares. Deixe essa situação pra trás. Pra que vocês consigam viver o que é do destino de vocês. Do caminho de vocês. O carro, ó. Assuma as rédeas. E vá. E siga adiante. Deixe essa situação toda pra trás. Você sempre em busca da sua felicidade. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Próximo. Próximo. Vamos lá.